Salve galerinha do YouTube, vamos continuar aqui com o Python, eu vou criar um novo projeto aqui, a gente vai estar estudando um pouquinho a biblioteca Pygame, feita aí para gráficos e jogos. A gente trabalhou com a Turtle da outra vez, vou abrir aqui um novo documento de tipo Python, e a gente vai importar aqui a Pygame. Bom, só escrever import aqui e colocar Pygame não resolve, a gente tem que instalar ela, né? Vamos aqui no Settings, aqui em Project Pygame, Project Interpreter, a gente clica aqui no sinalzinho de mais e é só digitar aqui Pygame, ela vai aparecer ali e a gente instala, clica aqui em instalar, belezinha, ela está sendo instalada aí, por enquanto está em vermelho, ó, terminou de instalar, agora ela está incluída, sumiu ali o sinal de erro, a gente vai poder usar, né? Belezinha. A última vez que eu vou mostrar aqui como abrir um documento, a gente já vai continuar direto do documento. Então Pygame.init, para começar ela, vamos criar um objeto para mostrar a janela, né? Win.pygame.display.setMode. A gente já pode colocar direto aqui a resolução, 800 por 600. Vou criar uma variável tipo booleana, chamada game, ela vai começar como true, verdadeira, né? Então o jogo vai estar rodando ali, no nosso while. Vou criar um while aqui, a síntax, o pessoal já lembra, né? Dois pontos, o que tiver embaixo vai estar sendo repetido. Então vou criar um lastFor aqui, para a gente poder estar verificando todos os eventos do PyEvent. Se caso algum dos eventos ocorrer, no caso aqui, se ele for igual ao Pygame.kit, né? A gente clicou ali no xzinho para fechar, o programa vai fechar, o game vai passar a ser falso. Belezinha. Nossa janela. É a mesma coisa que clicar ali no xzinho, é o kit. Linha, está aí a nossa janelinha aberta. Cliquei ali no kit, fechou. Bom, agora vamos continuar, vamos criar uma forma. Eu vou usar o win.fill. A gente vai preencher uma cor aí. Eu vou colocar em sequência. 255, 255, 255, que é a cor branca. É o máximo aí das cores, né? Aqui a gente já vai poder criar o nosso retângulo, os objetos de tipo retângulo. Vou colocar ele 2x2x2, que vai ser a posição x, y, altura e largura. É só para teste, né? Vamos usar o Py.DisplayUpdate. E está aí o nosso sinalzinho, o nosso pontinho. Ele já tem uma função de update, a gente não precisa criar. Vou posicionar aqui no 2020, ele vai para frente e para baixo, ok? Vou aumentar o tamanho aqui para 20, vai ficar um quadrado maior. Colocar um maior ainda. É isso aí. Bem mais simples, né? Com uma linha só, já está o objeto aí criado. Então agora a gente vai criar uma classe. Vamos transformar em objeto, né? Para a gente trabalhar com orientação. A gente vem aqui em novo documento, tipo PyFile. Dá um nome para ele. Vamos chamar de Invaders. Vamos criar um Space Invaders aí. Eu vi várias versões aí na internet. A gente vai fazer a nossa, que é um pouco mais simples, né? Um pouco mais funcional. Vou recortar aqui o objeto, o gráfico, né? Vai virar objeto agora. Vamos criar uma classe chamada Invaders, com letra maiúscula. Pode ser o nome que a pessoa quiser aí. Fazer o construtor aqui, né? Def. O pessoal já aprendeu na aulinha passada. Vou deixar o link da aulinha passada aí para o pessoal ver. A gente fez um Pong. E aprendemos bastante coisa aí. É bom o pessoal dar uma olhada. Vamos criar a posição x, y, w e h. Aqui a gente vai distribuir os valores ali da inicialização, né? Self.x igual a x. Self.y igual a y. Self.w igual a w. Self.h igual a h. Aqui a gente vai criar uma funçãozinha para mostrar o nosso objeto. Chama ela de Show. Ela recebe o Self, né? Para poder pegar os parâmetros que estão lá em cima. Vamos criar o Win também. O Win tem que estar dentro ali como parâmetro. Vai ser a ligação entre a nossa classe invaders com a biblioteca Pygame. Bem mais simples. Não precisa estar herdando nada. Então aqui a gente vai importar a classe que a gente acabou de criar. Então tudo que tem lá a gente vai poder acessar por aqui. Mas para isso a gente tem que criar um objeto, né? Invader.inv igual ao invader.invaders. Que é o nome da nossa classe. Colocar aqui o Win como parâmetro. A posição x, y está tudo marcadinho ali em cima, né? W e h. Vai ser um quadrado bem grandão. Bom, aqui a gente vai chamar a nossa função de Show, né? Inv.show. Em cima eu vou colocar o Win.fill. Com zero, que seria o mesmo que black, né? Ele vai pintar o fundo de preto. Vai fazer uma limpeza aí, né? E vamos testar. Tá aí o nosso quadrado, né? Nosso rect. Que agora ele é um objeto. A gente pode manipular ele. Belezinha? Bem simples, né? Com menos linhas de código. E a gente faz a mesma coisa. Agora eu vou criar uma matriz. A gente vai precisar do Pint para isso. Bom. Já dá para saber o que a gente vai fazer, né? Temos aqui um objeto nos seus quadrinhos. Esses quadradinhos vão simbolizar, vão representar a nossa matriz. Nós vamos fazer uma matriz de números. Onde tiver o número 1, vai ter um desenho. Na cor que a gente escolher. Onde tiver 0, não vai ter nada. Dessa forma a gente desenha a nossa figura. Não vamos importar imagem, não. Vamos fazer tudo na mão. Que é mais legal. Vou preencher aqui. A gente tem que criar o desenho primeiro, né? Esse daqui eu peguei da internet, mas depois eu criei vários aí Para a gente colocar no nosso joguinho. Espera aí. É aqui. Joia, joia. É isso aí. A gente vai fazer isso aqui com bits, né? Com 11 zeros. Belezinha? Então vamos criar aqui a nossa matriz. Depois eu dou um nome para ela. Vou abrir chave. Esse aqui é o conjunto do nosso objeto. Todo objeto vai estar aqui dentro. Então é o primeiro conjunto. Depois a gente vai fazer um conjunto para as linhas. Abre chaves também. Coloca 0, 0. Que é o gráfico que está ali do lado, né? Onde não tiver nada vai 0. Onde tiver 1 vai ser o desenho. A gente tem que fazer o mesmo desenho aqui entre chaves. Nesse sistema, né? 0, 0, 1. Não vai caber aqui na tela, mas tudo bem. Beleza. Agora a gente vai para a linha de baixo. A gente põe uma vírgula. E abre chaves de novo. Vamos desenhar a linha de baixo. É o nosso terceiro conjunto, né? Terminou de desenhar. Vamos para a próxima linha. E continua aí. Nosso quarto conjunto. O primeiro é o conjunto de todos os objetos. O segundo é cada... São as linhas, né? Por consequência, as colunas já estão sendo geradas juntas. Terminado de gerar o nosso objeto. A gente pode decidir se vamos continuar. Se vamos fazer mais objetos. Ou parar, né? Para parar, é só fechar a chave. Beleza. Finalizou ali. Se a gente continuar, a gente coloca mais uma vírgula. E vamos criar o próximo conjunto. Vamos pular uma linha para poder separar o primeiro objeto, né? O primeiro invasor do segundo. Dos i mais aí. Se eu quiser colocar mais. A gente continua. Sempre mantendo a chavinha do primeiro conjunto. Eu vou... Colar aqui direto todo o código. E o procedimento é o mesmo. Se eu quiser criar mais um. Eu só pôr mais uma vírgula e continua. Bom, colei o código todo aqui. Vamos para o desenho. Aqui na função show, eu vou criar um laço for. Ele vai estar contando o número de colunas. Então, vai ser call in range, né? A gente tem que saber o número de colunas. Eu vou contar aqui. 7, 11. São 11, né? Então, o range inicial aqui é de 11. Então, ao contrário, né? Coluna é o de cima para baixo. Que é a linha. Agora, eu vou colocar o número de linhas. 5, 6, 6, 7, 8. Belezinha. É 8, né? 11 por 8. Então, agora a gente acerta aqui o nosso código. E assim, a gente tem que ver onde tem 1 para a gente desenhar. E onde tem 0, que vai ser ignorado. Para isso, a gente vai utilizar um if, né? Se caso, nosso mapa. Nossa matriz mapa. Eu vou criar uma id. Que é a identificação lá em cima. Id. Id igual a id. Mais um parâmetro aí. É lá que vai verificar qual invasor que a gente quer que exiba na tela, né? Na screen. Então, vai ser o nosso primeiro parâmetro. Vai ser a id. Depois, a gente coloca a linha. E a coluna. Belezinha. Se eles forem iguais a 1, ele vai fazer o desenho. Se for igual a 0, ele vai ignorar. Ok? A linha e a coluna não precisam pôr selfie, porque elas foram geradas aqui. Não precisa importar essas variáveis. Bom, vamos colocar agora a posição x, y, w e h, né? Vai ser a posição x mais a coluna, vezes o tamanho que a gente quer que o objeto seja. No caso aqui, eu vou colocar 10. A mesma coisa para o y. Self.y mais a linha, vezes o tamanho que a gente quer que o objeto tenha. Aqui a gente coloca o tamanho que a gente quer que o objeto tenha. Vai ser 10 também. 10 por 10. Vai ser um quadrado. Deixa eu arrumar aqui. Ver se não tem nada errado. Assim, a gente tem que criar a id lá na chamada também, ó. Vou colocar 0. Vai ser o nosso primeiro objeto. Vamos fazer um teste. Tá aí, ó. Nosso invasor. Igualzinho ao irmão dele aí. Belezinha. Agora, se eu mudar a id, vou passar para o número 1. Vai ser o próximo. Se eu mudar, passar para o número 2. Vai ser o próximo. E assim por diante. Eu misturei com alguns do Atari também. Tem o disco voador. Agora, eu vou separar uma seção para colocar os objetos se mexendo, né? Vai ser a segunda posição deles. Para poderem se animarem. O total aí vai dar 12 desenhos, né? É bacana fazer desse jeito. No finalzinho aqui, a nossa nave. A desenha. Não é muito difícil, né? Bom, espero que o pessoal tenha gostado. Quem gostou, dá um like aí. Não se esqueça de dar um like. Indicar o canal para algum amigo que queira aprender. Que queira se divertir aí com programação. Até a próxima aí, galera. Valeu! E aí 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 e